Agora a gente traz uma denúncia de mau uso do dinheiro público. Um grupo de cidadãos que fiscaliza a aplicação desses recursos está denunciando ao Ministério Público que deputados andaram alugando jatinhos para fazer campanha para aliados, o que não é permitido. E não foi pouco dinheiro não, olha. Explicando, todo deputado federal tem direito a uma verba mensal, a chamada verba indenizatória, que é para pagar, por exemplo, serviços de telefonia, aluguel de carros, combustível, consultoria, também despesas com passagens, com aluguel de aviões, mas desde que tudo isso tenha relação com a atividade parlamentar. O valor dessa verba indenizatória varia de acordo com o estado do deputado. O menor valor é esse aqui dos representantes do Distrito Federal, pouco mais de R$ 30 mil por mês. E o maior valor é o de Roraima, quase R$ 45.600 por mês. Do início da legislatura atual em 2015 até maio deste ano, os 513 deputados federais receberam esse total aqui, olha, quase R$ 500 milhões da verba indenizatória. O regimento interno da Câmara, a gente vai ver aqui um trechinho, proíbe muito claramente os gastos de caráter eleitoral. Mas no ano passado, alguns deputados alugaram, com o dinheiro da Câmara, aviões para participar de campanhas de aliados que se candidataram a prefeito e a vereador. Vamos ver na reportagem do Chico Regueira e do Alberto Fernandes. Deputado, a gente fez uma consulta com relação às notas fiscais de alocação de avião aqui dos parlamentares, aqui da Câmara dos Deputados, no período eleitoral do ano passado. As datas das notas fiscais coincidem com eventos de campanha em que o senhor está em palanques de correligionários. A pergunta é, o senhor usou o verbo indenizatório para alugar avião e fazer campanha? O senhor é que está dizendo que coincide, eu não sei. A gente cruzou as datas dos voos e os aeroportos por onde o senhor passou, com as publicações que foram feitas pelo senhor ou pela sua assessoria nas redes sociais, com as mesmas datas, nos mesmos lugares, em eventos. Como explicar isso? Em relação às redes sociais, eu não tenho conhecimento porque eu não fiz esses registros. O senhor pediu o reembolso desses voos? Não, eu não estou dizendo, eu sei que está dizendo, eu não estou confirmando. Não sei se foi verba, acho muito difícil ter sido em época, para eventos de campanha. O deputado Atila Lins gastou quase 82 mil reais em voos pelo estado do Amazonas. Em Barreirinha, ele foi a uma carreata. Em Humaitá, teve comício. Já em Boca do Acre, os dois. Não sei, não desconheço esse fato. Acho que é algum equívoco. Eu sempre obedeci religiosamente às normas da mesa da diretora. São atos da mesa que nos dão todas essas atividades e não há nenhuma perspectiva que isso tenha acontecido. A sua assessoria ou o senhor publicaram essas viagens nas redes sociais, há fotos. Não, não existe isso. Com certeza não. Não há essa coincidência. Não há? Não há. Muito obrigado, deputado. O deputado Ságuas de Moraes gastou 36 mil da verba indenizatória e chegou a usar avião para percorrer trechos de 75 quilômetros. Não, na verdade, o mandato, no período eleitoral, o mandato continua, né? Você não tem uma interrupção do mandato, né? O senhor não vê problema algum em fazer campanha com a aeronave locada com a verba indenizatória? Você que está dizendo que eu estou fazendo campanha. O senhor registrou nas suas redes sociais? Não, uma coisa é o registro. É um tiro que está na sua rede social? Não, não é. Uma coisa é a campanha eleitoral. E a outra coisa são atividades parlamentares. Atividade parlamentar é uma atividade eminentemente política e se o local for distante, eu vou de aeronave. Se o local for próximo, eu vou de veículo. O senhor não poderia usar dinheiro do seu bolso, por exemplo? E quem diz que eu não posso estar usando dinheiro do bolso também nesse período eleitoral? O deputado Jutaí Júnior gastou mais de R$ 56 mil no aluguel de um bimotor. Em suas redes sociais, postou fotos em pelo menos 10 cidades baianas, entre elas Jacobina, Saúde e Teixeira de Freitas. Deputado Jutaí Júnior, o senhor usou dinheiro da verba indenizatória para fazer campanha a aliados? A Câmara de Deputados proíbe viagens quando você é candidato. Em 2016, eu não era candidato. Todas as viagens que fiz são vinculadas ao exercício do meu mandato. Inclusive quando eu participo de campanhas eleitorais. Mas tive o cuidado de cada viagem ter um evento e uma reunião para tratar de assuntos dos municípios em função da minha atividade parlamentar. Além disso, participei dos eventos daquele dia com pessoas do município e tive contato com pessoas da região. Eventos de campanha. Eventos de campanha nos municípios com pessoas inclusive de outros municípios. O deputado publicou fotos de diferentes palanques em pelo menos 3 cidades num dia só. Quem pagou o voo foi a Câmara. Perguntamos à Câmara se um parlamentar pode usar dinheiro da verba indenizatória em campanhas para terceiros. A coordenação de finanças, orçamento e contabilidade respondeu que não são permitidos gastos de caráter eleitoral. O senhor usou 37 mil reais em locação de aeronaves. A data das notas fiscais dessas aeronaves coincidem com a presença do senhor com eventos de campanha publicados nas suas redes sociais. O senhor alugou a aeronave com o dinheiro da verba indenizatória para fazer campanha? Não. Te conheço. Sugiro que você confira melhor a sua fonte. Essas informações elas constam no portal de transparência da Câmara e na sua página da rede social. Meu amigo, estou lhe dizendo que não. O senhor me dá licença por gentileza? Doutor, claro. Obrigado. O senhor não vai responder a gente? Já acabei de dizer que você precisa checar a sua fonte. Não, a fonte é a sua rede social e a prestação que o senhor colocou aqui na Câmara. A verba indenizatória é para uso exclusivo do parlamentar para o exercício do seu mandato. Agora, exclusivamente, ele pegou e fretou um avião. O avião decolou às oito da noite. Chegou na tal cidade, fez o comício oito e meia e voltou, aí é passivo de punição. Mas o deputado que deveria fiscalizar os gastos também alugou avião para participar de campanhas. Eu estive em vários municípios, não tenho dúvida nenhuma, mas eu desenvolvo atividade como um todo. Eu não fui único e exclusivamente fazer campanha. Ou seja, eu fui no município, fiz todo o roteiro da programação como parlamentar e eventualmente permaneci mais um tempo para fazer um evento eleitoral e etc. O primeiro secretário tem a função de zelar, ele é um prefeito, um administrador da casa. O senhor não acha que o senhor deveria dar um exemplo? Eu estou dando um exemplo. Se você pegar a última matéria que eu economizei em seis meses, é bom que você olhe isso. 242 milhões de reais. Jacobo alugou jatos executivos para ir ao Paraná. Uma nota mostra que o deputado saiu de Brasília às 11h20 da noite, foi a Cascavel e voltou a Brasília no outro dia às 11h30 da manhã. Eu queria saber por que o senhor optou por alugar o Nierjet por 33 mil reais e não... Segurança e tempo. A gente questiona por relação à economia. Ah sim, mas tudo bem, não estou dizendo nem eu sei, é um absurdo. Às vezes é caro, é caro você voar de avião daqui ao Paraná e voltar. Infelizmente é caro, mas o problema é esse. Tempo, agilidade e a falta de opção de voo, tanto de lá para cá como daqui para lá. Esses casos foram localizados por um grupo voluntário formado por cidadãos de todo o Brasil. Nas horas vagas, eles fiscalizam os gastos públicos. Quanto já foi recuperado para os cofres públicos? Já acima de 5 milhões e meio. E não é só fiscalizar, não é só a gente conseguir o dinheiro de volta. É também denunciar as pessoas que cometeram irregularidades ao Ministério Público. Atualmente são 64 políticos federais já denunciados no Ministério Público. Quando a gente vê esses hospitais sem atendimento, escolas sem condições de ter aula, e a gente vê depois o desperdício de dinheiro, milhões e milhões indo para o ralo, é constrangedor, é no mínimo constrangedor. No mínimo constrangedor. Só quem deveria ficar constrangido parece que não está nem ligando, né? Olha, esse grupo de cidadãos que fiscaliza os gastos dos deputados vai também pedir que a Câmara determine a devolução aos cofres públicos desses valores gastos com aluguel de aviões para levar esses parlamentares para participar de campanhas eleitorais.